Aí galera, ó Já veio me parar aqui na estrada Onde é que nós estamos aqui no mundão, ó Ó Ele veio de bicicleta aí, ó 20 quilômetros ali, ó Veio de barca ali Olha que me viu na estrada e pulou na vela Eu falei, nossa senhora, agora sim Chique pra camisar demais, hein Que dia de fico aí pra galera, fala todo mundo Aqui, rapaziada, o Diário de Barca Mineiro Rafael Rodrigues É, procura lá 30 velas O YouTube já acha lá Eu tô tremendo, cara, ó O cara tá tremendo, olha aqui o Diário Eu tô tremendo, cara Não, eu vi correndo de lá Subidão, né Show de bola, um abraço, prazer Conhecer você É mais um amigo que deixa de ser virtual Passa a ser real Vou passar aí, ó, uns QTC pra ele aí Que aprecia sempre aí O caminhão, a estrada Gosta disso aí que a gente faz aí Então, esse é mago, ó Se eu fosse gordo, você já ia ter meu filho também, né De gordo é tudo carudo, né Valeu, Rafael, obrigado, cara Tchau, 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 tchau